Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do Maranhão, eu não estava disputando a eleição passada, essa eleição que passou, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do Maranhão, andando conosco, nós tivemos lá, com o nosso pré-candidato, com o nosso candidato da época, o Everton Rocha. E eu digo isso, me permite mais uma vez, me desculpe, mas o que eu conheço, até onde chega o meu conhecimento, nessa nova geração de prefeito, eu já disse isso para ele, eu digo isso a vocês, nessa nova geração de prefeito, o melhor prefeito que eu conheço, o melhor gestor do Maranhão, chama-se David Combala. É isso, é isso, é isso de segurança. Eu não conheci todo o Maranhão, mas grande parte que eu conheci, até onde eu conheci eu posso dizer isso. Então, onde eu conheci essa cidade, pode ser que eu vá lá, eu falo diferente, mas até onde eu conheço, esse é o melhor. Então, aqui, não diferente de todo o Estado, não diferente de todo o município, não diferente de todo o mundo, aqui também tem suas tribulações, tem problemas, tem dificuldades, tem conflito, mas você tem uma pessoa aqui de uma conduta, de uma conduta do bem. Então, eu peço, Patrícia Dela do Vargas, 28 anos, 28 anos de emancipação, eu peço para o povo, eu sei que vocês respeitam, eu sei que vocês valorizam, eu sei que vocês cuidam, mas cuidem, cuidem mais ainda, valorizem mais ainda, respeitem mais ainda, unam-se mais ainda e ajudem mais ainda o gestor que vocês têm. Porque vocês têm um gestor que muita cidade, muito município gostaria de ter. Então, parabéns ao senhor, parabéns e muito obrigado pela parceria, muito obrigado sempre pela cooperação. E a Trisidela, meu, muito obrigado, meu respeito sempre, pelo apoio de sempre. Então, que Deus abençoe esse momento pertinho, viva a Trisidela do Vargas, viva a família, a família Fernandes, né, família Braz, parabéns para todos vocês, e parabéns a Trisidela do Vargas, amanhã tem a bola, eu vou estar lá, 4h30, ela não está, não tem Deus, e de noite eu vou estar na festa lá, não tem Deus. Gente, Deus abençoe, Juscelinho Filho. Tchau, tchau.